Tratamento integrado para a tendinite do supraespinhal do ombro. Muitas vezes, a biomecânica articular do ombro está irregular, proporcionando as famosas síndromes do impacto. O que é isso? O ombro acaba perdendo esse espaço, esse bocejo intraarticular, e começa a ter compressões sobre o tendão, que se chama supraespinhal. O que é importante entender é que o ombro trabalha sob a função da coluna cervical. Então, avaliar todo o processo das raízes cervicais, principalmente da coluna cervical baixa. Como você pode ver, a coluna cervical baixa sai raízes, que vai informar todo o estado de repouso dos músculos que estão relacionados ao ombro, que pode vir, fazer com que ele perca espaço. Então, o trabalho de RCI completo atua sobre a unidade funcional da coluna, sobre o espaço articular do ombro, e também sobre a estabilidade de todo o complexo que está relacionado ao tronco, à escápula e à mobilidade do tórax. Quando nós sabemos que esses sistemas estão todos em equilíbrio, você não vai ter compensações e impacto sobre a sua articulação, e assim o seu organismo entra em processo de cicatrização.